Olha de moeda gente Olha quanta moeda, dá vontade de descer ali e pegar tudo Olha lá Olha as moedas lá de um real, deve ter uns vinte reais ali, lá deve ter mais né Olha lá Olha lá Quantas moedas Gente do céu Isso aqui faz mal pra natureza gente, não joga moedas quando você vem aqui Eu vou deixar um potinho de moeda ali na esquina Quando você entrar ao invés de jogar lá, você joga no meu potinho Meu Deus Vocês viram de moeda, olha ali O povo não sabe que faz mal as moedas Vocês já recolheram trinta e sete, eu acho que três toneladas Não foi trinta e sete Foi três toneladas de moeda daqui Olha aí Você viu de moeda Olha de moeda Olha lá um real lá Olha lá Não dá vontade de entrar e catar todas essas moedas Olha lá um real Tá cheio, olha lá no canto brilhando Tudo moeda Olha aqui, olha aqui Uma beiradinha ali Olha ali na beiradinha Dá vontade de sair catando tudo Eu vou tirar de comprido Eu não sei por que ela bota a selfie Pronto, Tânia Agora vira de frente Vira de frente Deixar o povo passar Aham Tirei Faz uma com o braço aberto agora Eu cortei sempre daqui pra cima Pra você pôr no face lá Face? Aham Você quer tirar? Hã? Não, não precisa Eu tenho aqui, ó Ai, amor Obrigado Agora eu tô preocupado com as moedas, viu gente Faz um mal danado aí pra natureza Então eu vou deixar o pote ali no começo Vou deixar o pote ali no começo Vocês botam a moeda lá Não deixa, não joga nas cataradas Olha aí, ó Olha que feio Cheio de moedas, ó Cheio de moedas Olha o desperdício Tanta gente passando fome Que o povo jogando moeda aqui, ó Tudo isso ali brilhoso é moeda, ó Olha aí Tudo moeda Ao invés de estar lá no meu bolso As moedas estão aqui, ó Olha a moeda ali Gente, não jogue moeda nas cataratas Mande pra minha conta bancária Tá? O desejo vai ser realizado do mesmo jeito Ui, tá chovendo aqui Tá chuva Tá chovendo Vou guardar o celular Uau Aqui tá chovendo, gente Olha de moedas ali Hoje o Marcelo está preocupado com as moedas Eu quero as moedas, gente Na verdade Na verdade ele está impressionado Eu quero as moedas Deve ter moedas ali de vários países Olha lá Ui, estou limpadinho Cuida com a gente Olha lá Olha as moedas ali Olha ali a moeda Não pode, gente Não pode Ah não Eu vou pular ali Olha só, gente De moeda lá Olha isso, amor A maioria está tudo colada Não está colada, não Eu pego tudo Olha lá em cima Olha ali Ah não Está doido Deve ter uns mil reais aí Deve ter uns mil reais de moeda Aqui Ficou limpo a cana Olha ali Uma panorâmica aqui pra vocês, né? Olha as moedas de novo. Eu não tô conformado com essas moedas. Foi de ser celular na mão, né? O meu tá preso, é só nos atender ele que não cai. Olha o arco-íris lá embaixo. Olha o arco-íris lá embaixo. Vamos lá. É isso aí, gente. Nessa paisagem linda aqui eu vou terminando o vídeo pra vocês. Se inscreve aí no canal, vamos fazer novos passeios aqui entre Argentina, Paraguai e Brasil, nas três fronteiras. Se inscreve no canal, deixa o teu like, tamo junto, valeu? Tudo de bom. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho